Olá! Pessoal, todo fechamento e início de um novo ciclo traz pra gente novas oportunidades e também muitas reflexões sobre aquilo que a gente conseguiu alcançar e aquilo que a gente não conseguiu alcançar no ciclo que se fechou. É importante a gente parar e ter esse momento de reflexão pra gente realmente avaliar o que faz sentido pra gente nesse momento aqui e agora. Uma primeira dica é que a gente para e avalie. Tá, eu consegui realizar tudo o que eu queria realizar? Poxa, e aquilo que eu não realizei? O que era tão importante pra mim preservar e eu não pude naquele momento preservar? Seja por qualquer que tenha sido motivo, por você não estar preparado naquele momento ou por você não ter priorizado aquela ação. Então, nesse momento, você para, honra o luto em relação àquela ação que não foi possível e verifica quais eram as necessidades que você gostaria de ter atendido naquela situação. Posso colocar aqui um exemplo que no ano de 2019 eu não consegui participar do retiro da Kirsten, que foi uma treinadora que esteve no Brasil e que é super importante pro meu processo de aprendizado, pro meu propósito, pra minha conexão com a comunicação não violenta e também conexão com as pessoas que estavam ali. E eu me lutei muito não ter estado naquele momento. Ao mesmo tempo, eu não estava ali porque eu estava cuidando de outras necessidades que eram super importantes pra mim, como aprendizado, evolução e crescimento também no meu processo de doutorado. Então, olhando pra tudo isso, eu posso honrar o luto de não ter estado e verificar quais são as necessidades que eu não pude atender ali, que eu não atendi com a outra ação do doutorado. Por exemplo, conexão. A partir daí, eu posso buscar estratégias que, num outro momento, me atendam e nutram essa necessidade de conexão. Também é super importante que a gente possa olhar pra tudo isso e deixar aí aquilo que não faz mais sentido. Por exemplo, no início do ano passado, tinham várias ações que faziam muito sentido pra mim. E essas ações tomaram um outro rumo, na verdade, deixaram de fazer sentido porque, nesse novo momento de vida, várias coisas que eu precisaria realizar, como fazer um curso de francês, já não fazem sentido e não são prioridade agora, nesse momento da minha vida. Tá, uma outra ação que é super importante é celebrar tudo aquilo que eu pude conquistar. Cada pequeno gesto, cada pequena ação, ela vem pra gente como uma oportunidade de realizar e atender uma necessidade que pra gente é super importante. E é importante que a gente celebre cada pequeno gesto e cada ação, no sentido de atender essas necessidades. E se a gente tem clareza de qual é a necessidade que a gente estava atendendo, eu tenho mais condições de continuar atendendo essa necessidade com essa estratégia ou com outras estratégias. Então é muito importante pra gente celebrar cada pequeno gesto, cada pequeno avanço no nosso processo de vida. E com a clareza daquilo que realmente é importante pra gente, eu posso escolher continuar nesse novo ciclo, atendendo essas necessidades, nutrindo a vida, pra preencher parceria, conexão, comprometimento, evolução, espaço, liberdade. É importante que eu tenha clareza daquilo que realmente é valioso na minha vida. E assim, eu busco ações e estratégias pra atender essas necessidades nesse novo ciclo. Bem, se for necessário fazer pedidos, sejam para mim ou seja pra outras pessoas, é importante que eu também use essa clareza pra tornar concreto essa necessidade num pedido que vá se realizar. É muito importante que a gente seja honesto nos nossos pedidos. Que a gente tenha clareza das nossas ações, do que está acontecendo com a gente, de como a gente se sente, do que é importante e aquilo que é importante pra gente realizar pra que os nossos pedidos venham conectados com essa energia de vida. Que eles sejam honestos, que eles sejam claros, que eles sejam específicos e que eu também abra espaço pra escutar as pessoas que estão envolvidas comigo nesses projetos de vida. Por último, é super importante a gente estar conectado com uma confiança e com esperança de que cada novo ciclo, cada novo projeto, cada novo ano, nos abre várias oportunidades de fazer diferente ou de continuar fazendo aquilo que está dando certo e que está honrando as nossas necessidades. Então, abrir espaço pra essa esperança nos traz mais energia de continuar realizando no mundo, tornando a nossa vida e a vida de outras pessoas ainda mais maravilhosa. Música Música Música